Música Vou pra te beijar Eu sou sempre livre Te esperando aqui Vou pra te beijar Meu coração é regador de cor Te regando a dor Você vai não agitar Meu coração é regador de cor Te beijar no amor Você vai não agitar Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Te esperando aqui Vou pra te beijar Meu coração é regador de cor Te regando a dor Você vai não agitar Meu coração é regador de cor Te regando o amor Você vai não agitar Meu coração é regador de cor Te regando o amor Você vai não agitar Meu coração é regador de amor Você vai não agitar Eu tiver procura E não sei o que é!